Fala galera, João Paulo Pereira aqui e no vídeo de hoje eu vou falar quantas curtidas você precisa ter na sua página para você começar a vender todos os dias, tá? Essa pergunta eu recebi no nosso grupo fechado de alunos do nosso treinamento Facebook Efetivo. Se você ainda não sabe, eu tenho um treinamento que se chama Facebook Efetivo onde eu ensino quais são os primeiros passos para que você consiga fazer os seus primeiros anúncios focados em conversão. Eu ensino os três passos simples que você consegue segmentar o seu anúncio que você consegue encontrar dentro do Facebook, dentro das milhares de pessoas do Facebook quais são as pessoas que realmente estão interessadas no seu produto e começar a vender todos os dias, tá? Essa pergunta foi enviada pelo Mauro Bruno Júnior e ele fala o seguinte, que ele tem uma página de 180 mil pessoas e não consegue fazer vendas como afiliado, tá? Eu vou entrar nesse assunto polêmico que a gente tem discutido bastante lá dentro do nosso grupo de alunos que é o seguinte, muita gente comete esse erro, tá? Se você me segue e sabe das coisas que eu falo, é o seguinte, venda é um processo, ok? E muitas das pessoas entendem que para você começar a vender você precisa ter uma página com muitas curtidas, tá? Isso é um erro, porque é o seguinte, o Facebook já há bastante tempo, há mais de três anos, se não me engano, quatro anos ele faz o seguinte, ele não entrega as suas postagens para todo mundo que curte a sua página muitas pessoas não sabem disso, tá? E isso é muito legal de você ter isso na cabeça Ou seja, se você tem lá na sua página mil pessoas quando você posta alguma coisa na sua página o Facebook não vai entregar aquela postagem para todo mundo que curtiu a sua página e isso é um motivo lógico, tá? Porque é o seguinte, você como pessoa, né? Como perfil individual, sem ser empresarial no Facebook você não curte várias páginas, tem vários amigos, mais de mil amigos, dois mil amigos dentro do Facebook? Então, quando você acessa o seu perfil, é uma guerra no seu feed notícias para aparecer as coisas para você Ou seja, o Facebook entende aquilo que tem maior relevância para você, tá? E mostra aquilo para você E por que o Facebook faz isso? Porque é o seguinte, o Facebook é focado no usuário e para o usuário permanecer maior tempo dentro do Facebook, dentro da sua plataforma ele tem que ficar feliz Ou seja, ele tem que ver coisas relacionadas àquilo que ele gosta Então, automaticamente, tá? A partir do momento que você entra no Facebook ele começa a detectar ele começa a te desenhar desenha o seu perfil, tá? E aí, se você passa mais tempo em determinada página curte determinado amigo abre determinada foto automaticamente o Facebook vai marcando aquilo tudo e quando você acessa novas, outras vezes no mesmo dia, na parte da tarde ele identifica quais são os assuntos mais importantes para você e mostra aquilo para você automaticamente O que isso quer dizer para a gente que tem página como anunciantes dentro do Facebook? Fala o seguinte que você não necessariamente vai ter todas as pessoas que tem na sua página engajadas com o seu conteúdo porque pode ser que você faça um anúncio a pessoa vai lá, curta e nunca mais volte na sua página então tudo que você postar automaticamente não vai aparecer para aquela pessoa então você precisa pagar para o Facebook para ele mostrar para aquela pessoa você precisa fazer anúncios para aquela pessoa, tá? Mas o assunto que eu quero abordar hoje são das páginas grandes que não tem vendas acontece muito que páginas hoje no Facebook postam conteúdos virais o que são conteúdos virais? são nenéns, cachorros, gatos, enfim várias coisas que geram muitas curtidas compartilhamentos, likes e aí o que acontece? a página fica com muitas curtidas mas sem nenhum foco no avatar se você sabe um pouco sobre internet marketing sabe um pouquinho sobre vendas tanto online como offline você sabe que você precisa ter um avatar para quem você vai vender aquele seu produto, tá? você tem que ter um nicho específico de trabalho e eu já falei isso em outros vídeos, tá? que se você trabalha numa empresa que tem vários produtos em diversos nichos você precisa ter uma conta de anúncios para cada um e uma página para cada uma ou seja, não adianta você ter uma página sobre alimentação saudável e querer vender alguma coisa relacionada por exemplo, com pesca, entende? são conteúdos completamente diferentes um do outro então você tem que ter foco nisso, tá? então foco no objetivo da página se você fala numa página sobre alimentação saudável automaticamente você tem que se afiliar a produtos que falam sobre alimentação saudável, tá? e aí você vai fazer posts o que acontece também e como eu falei no início é que não adianta você ter 200 mil 1 milhão de curtidas na sua página, tá? se você não gera engajamento com essa sua página então o que acontece? às vezes você pode ter uma página de 1 milhão de pessoas você vai fazer um post e mil pessoas vão visualizar aquilo não necessariamente vai clicar e o que que vende, João Paulo? vende através do clique do clique, isso a pessoa precisa clicar e ir pra página de vendas ela precisa clicar e fazer o pagamento dela fazer a inscrição dela por isso não adianta você fazer ter 1 milhão de seguidores no Facebook 1 milhão de fãs no Facebook se no final ninguém clica na sua postagem, tá? então isso é muito importante por isso que hoje eu prego que fazer anúncio do Facebook é muito barato, tá? mas você tem que ter uma estratégia focada em vendas uma estratégia, um processo eu falo isso sempre, tá? venda é um processo se você não sabe o seu processo de venda você vai queimar dinheiro seja no Facebook seja no outdoor da sociedade seja numa revista que você for fazer anúncio, tá? só fazer anúncio só colocar lá e esperar magicamente que as vendas comecem a acontecer no seu negócio isso não gera resultado você precisa entender o seu processo de venda pra que você tenha todas as etapas ativas no seu negócio, tá? então respondendo a pergunta bem objetivamente é o seguinte, tá? se você tem uma página grande 100, 180, 200, 1 milhão de pessoas e você está postando os links mas você não está gerando conversão você precisa pesquisar quais são as pessoas que estão ali quais são as pessoas que curtiram a sua página e como é que você faz isso? perguntando o que você gosta mais ou então fazendo uma pesquisa muito simples você pode postar vários posts no mesmo horário claro, né? não pode ser horários diferentes tem que ser todos no mesmo horário com assuntos diferentes e aí você vai identificar qual assunto teve maior relevância maior compartilhamento maior clique maiores comentários enfim maior engajamento e aí você vai identificar o seu assunto foco daquela página, tá? essa dica que eu tenho pra você respondendo a pergunta do Mauro Bruno Júnior a dica é essa pesquise quem são as pessoas da sua página e poste coisas relacionadas àquilo mas sempre, gente eu sempre falo isso, tá? porque muita gente me pergunta assim João Paulo eu tenho como fazer vendas no Facebook sem pagar o Facebook sem anunciar no Facebook? tem, tem como assim como tem o SEO também que você faz posicionamento do Google e você pode começar a gerar vendas mas é o seguinte de qualquer forma você vai pagar ou você paga com o seu tempo porque é SEO e você fazer postagens no Facebook vai consumir o seu tempo automaticamente ou você investe dinheiro e aumenta a probabilidade de gerar resultados e grandes resultados uma coisa que eu tenho pra te falar você não vai gerar grandes resultados sem fazer anúncios então se você quer uma renda extra quer fazer alguma coisa assim muito simples pra gerar pouco resultado pra você pouco dinheiro pra você tudo bem você pode continuar com esse caminho mas se você quiser aprender mais sobre o Facebook Ads mais como otimizar e não necessariamente você precisa investir muito dinheiro eu comecei há 3 anos atrás investindo 10 reais por dia no Facebook e assim eu fui escalando as minhas campanhas então isso você pode começar a fazer também mas claro que você precisa ter um processo certo pra começar a vender todos os dias por isso eu te convido a conhecer um pouco mais sobre o meu treinamento Facebook efetivo onde eu ensino os primeiros passos de como anunciar no Facebook para saber mais sobre esse treinamento é muito simples você vai clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo desse vídeo deve estar em alguns dos dois lugares aqui é só clicar e você vai ser direcionado para a página onde eu explico em detalhes como funciona o treinamento Facebook efetivo ok? eu espero que você tenha gostado amanhã eu vou postar mais um vídeo respondendo mais uma pergunta do nosso grupo de alunos e hoje já passa de mais de 3 mil alunos dentro do nosso treinamento Facebook efetivo tá? e amanhã eu vou postar mais um vídeo respondendo mais uma pergunta lá do nosso treinamento beleza? eu espero que vocês tenham gostado e até lá grande abraço até lá